Olá pessoal, tudo bem? Hoje que eu vou passar pra vocês que eu vou fazer um reimplante de umas orquídeas cílias e um tronquinho de ar. Eu já tô faz um tempo com esse tronquinho aqui, eu tenho outro tipo maior, eu vou deixar pro meu esposo plantar nele. Vou passar pra vocês as dicas, como vocês podem fazer com que a sua orquídea fique fixa no tronquinho, como é que eu vou barrar, como é que vocês preparam a fibra de coco pra colocar no tronquinho, como é que eu vou fazer os manejos dela. Então bora lá, vamos lá pessoal! Então pessoal, vamos lá aprender como fixar a sua orquídea, pode ser madentóbio, pode ser monsídeon, pode ser madentipal, pode ser qualquer orquídea que vocês queira fixar no tronco de uma área. Também aqui pessoal, ontem eu tava tendo umas ideias, eu plantei umas mudas de oxídeonzinha, chuva de ouro, num porta-vela. Eu ganhei esse porta-vela e ele não tinha utilidade pra mim, né? Ele é um pouquinho meio que antigo, ainda pode ser que encontre ele. O que que eu fiz? Eu plantei ele, essas mudas com uma fibra de coco e casca de piso. Fiz um furinho aqui pra entrar um preguinho. Elas ficam na área assim penduradinhas, ó. Eu achei bem interessante porque ficou parecendo mesmo um suporte de orquídea, porque ele já é furadinho, ó. Pessoal, eu trovo muito, agora vamos lá plantar um tronco de água. Pessoal, aqui eu tenho fibra de coco. Vocês podem fazer fibra de coco em casa também. Esse pacote aqui, ele é na média de uns 6,97 kg. Ó pessoal, vou pegar uma outra muda, né? Elas estão bem ressecadas, pessoal. Bem ressecadas elas estão, por isso que eu já comprei esse adubo aí líquido pra ajudar na nutrição delas, né? Tomara que dê tudo certo. Estão bem judiadas já. Acho que isso aqui tá bom. Um atrapalha a outra. Um atrapalha a outra. Um atrapalha a outra. Um atrapalha a outra. E assim ficou pronto. Agora ele vem aqui ó, tá meio pesadinho pessoal esse troco aqui, e o outro troco que eu tenho maior eu vou plantar umas dendoglin nelas, vou mostrar um outro vídeo pra vocês. Eu fiz a mesma coisa com umas... Bromélias minha, umas de lanças, que eu acho que quem me acompanha em todos os meus vídeos, eu tenho um vídeo que eu fiz de uma Bromélias que eu também plantei num trompinho bem pequenininho assim. Fica muito mais natural né pessoal, mas muito mais assim, parecendo com a natureza mesmo né, elas como se eu estivesse na natureza mesmo. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí pessoal, um pouquinho com o chapotejo fica bem legal né. Essa orquídea aqui ela não gosta de sol pessoal, ela no sol não se adapta muito bem não. O ideal é bastante claridade, mas nada de calor solar, que o oxídion não gosta, ela não gosta de sol. Pode ser um solzinho pela manhã, antes das 10 da manhã, mas bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. No caso eu vou colocar esse tronco aqui debaixo da área da minha casa, então eu vou colocar no direto do templo lá. Depois eu vou gravar outros outros vídeos pra vocês verem como vai ser o desenvolvimento dela nesse tronco aqui. Vou pegar essa outra muda aqui e voltar aqui ó, pegar um pedãozinho. Um pedaço aqui, com todos é a mesma coisa. Fazendo. Vou pegar essa aqui. Um pedaço aqui. Um pedaço aqui de trás. Um pedaço aqui. Vai ficar bem show pessoal. Até vendo, bem bonito. E aí E aí e vou fazer o que eu vou fazer. Faça uma tocadinha também na fibra de coco, logo ela se enraiza na fibra, não precisa deixar muito peso Essa fibra de coco aqui pessoal, eu te mandei um palminha Eu mostrei no vídeo anterior para vocês, meu Deus, como ela enraizou muito rápido, em um mês e pouco na fibra de coco e casca de pinos Muito boa mesmo, substrato, adorei substrato Vou botar aqui um pouquinho de fibra Vou botar uma fibra aqui e entrou Essa aqui tem umas raizinhas, vou botar por aqui Vou botar aqui, pessoal Vou botar aqui assim Eu já estava meio deitadinha Vou botar aqui, fixar ela assim Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Vou botar aqui Pessoal, outro tronco de árvore que eu tenho Outro pedaço desse tronco Eu vou ver com meu esposo Para ele fazer um tripé Eu vi na internet umas ideias Eu vi e vou pedir para ele fazer, né pessoal Elas num tripé Vou colocar umas outras orquídeas minhas Lá, umas Lá, umas de endobre que eu tenho E eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês Tudo que eu faço, tudo de ideia Eu vou estar sempre passando para vocês Os vídeos novos E vídeos novos Essa raizinha Vou botar aqui por baixo A fibra de coco Ela rende bem, pessoal Daquele saco todo, ó Ela tem bastante ainda, né Precisa botar muito Vou botar essa fibra aqui já Para ajudar até no rendamento mais rápido delas Vamos botar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E até a próxima E a próxima Já tem mania pessoal Já de ir fazendo sujeira E já ir limpando Já mais sujeira Vou plantar essa última rodinha aqui Nesse cantinho E até a próxima E até a próxima Tem que colocar mais uma fibra de coco Pessoal Aqui está Umas orquídeas As orquídeas todas Aquelas as mudas que eu mostrei pra vocês Que eu ia plantar Aqui nesse tronco Agora esse tronco eu vou deixar ele aéreo Taquei uns cordão aqui nele Vou deixar ele aéreo na minha área E ele vai ficar assim Vai ficar assim agora aqui na área de casa De penduradinho assim Também dá pra colocar em cima de um suporte De pé Colocar aqui um pouquinho Que ele é meio pesadinho Então é isso aí pessoal O que eu queria passar pra vocês Era Essas mudas Que eu plantei aqui Olhando esse ângulo Assim acho que é melhor Ainda mais as mudinhas Elas estão bem Coloquei bastante fibra de coco Nelas Nas raízes Dá um pouquinho aqui agora Sempre tampando um pouquinho A raiz pra enraizar mais Agora pessoal Vou mostrar pra vocês O adubo Eu vou botar na mão aqui em cima Porque esse papel que eu coloquei Pra tampar a marca Ele tá refletindo muito Ele é um adubo líquido Eu vou aplicar nessas orquídeas agora Porque elas já saíram floradas delas Ela é um MPK mais um cálcio Ela rende um litro Ele rende um litro na verdade É 5 ml Rende um litro Então é bastante Um litro é bastante líquido Dá pra aplicar em bastante plantas E bastante orquídeas Bastante orquídeas de vocês Aqui ele já é um produto Que ele já fala Que ele é o uso indicado Para favorecer a manutenção Das orquídeas No período No período de pré E pós-floração Então no caso Essa minha orquídea aqui Essas minhas orquídeas Elas já saíram floração Onde tá saindo Bubinhos novos Vou mostrar pra vocês Esse aqui é um bulbo novo Vou aplicar pra estimular a floração delas Esse aqui é um outro bulbo novo Então é isso aí pessoal Vou aplicar Vou fazer um outro vídeo pra vocês Aplicando esse fertilizante líquido Vou mostrar pra vocês o resultado De como vai ficar Aqui tá Aqui tá minhas ideias Dessa semana Que eu plantei Essas orquídeas aqui Essas aqui Nesse porta-vélo E nesse tronco aqui Pessoal Aqui atrás Tá aparecendo junto A minha plantinha Essa aqui é um liro do campo Um liro do Amazonas Lírios do Amazonas Ela sai uma estrela branca Do flor dela Pessoal Então aproveitando Eu quero agradecer Por vocês estarem Pra vocês acreditarem em mim Tem muitas pessoas Que já estão gostando Tá tendo resultado Do meu substrato A minha forma de cultivo Da suculenta Dos cagos Do orquídea Quem me conhece Sabe que eu gosto de tudo Que é planta Até mato pra mim é planta Pessoal Eu quero agradecer Por vocês estarem Me assistindo Por vocês estarem Sempre me assistindo Também eu quero pedir Muita ajuda de vocês Compartilhando meus vídeos Se inscrevendo no meu canal Se você já é inscrito No meu canal Peça pro vizinho Pro parente de vocês Ah, Ana Lescampo Na natureza Tem um canal Que tá vindo agora Pra o quê? Eu tenho um projeto Nesse meu canal Pessoal Como eu sempre falo Em todos os vídeos Pra vocês Esses meus vídeos Eu quero futuramente Ter algum ganho Um ganho Não pra mim Mas sim Pra mim ter como Propagar mais plantas Pra mim conseguir Espalhar por aí Doando Em outras cidades Na cidade que eu moro Porque eu quero O meu objetivo Do meu esposo É a gente Espalhar plantas Por aí Fazendo as pessoas Mais felizes Quem gosta Não tem condições De comprar A gente vai noar Plantas mais caras Mais baratas Então pessoal Eu preciso Que esse meu canal Cresça Que esse meu canal Evolua Que o Youtube Queira que eu torne Parceira Parceira Deles E pra mim Tornar parceira Parceira Deles Eu tenho que ter Visualizações E eu tenho que ter Inscritos Entendeu Eu tenho Uma meta De um tanto Que o Youtube Me dá Pra mim Ter de inscritos E de visualizações Por vídeos Em geral E eu não estou Nem no grego Essa minha meta Mas eu não Quero desistir Porque só o fato De eu estar Passando pra vocês Os meus segredos As minhas formas De cultivar O meu objetivo O meu projeto Isso já me faz Muito feliz Pessoal Eu estou muito feliz Já no seu fato De ter esse canal E estar ensinando vocês A também saber Cuidar das suas plantas Então pessoal Muito obrigado Muito obrigado Pra quem já é inscrito Quem não é Conto com a ajuda De vocês De passar em diante Esse meu canal Pra pessoas novas Poderem entrar E descobrir O meu projeto E os meus ensinamentos Então fiquem todos Com Deus Um beijão Tchau 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 Tchau